Blog Visão Surubim, estamos aqui com o prefeito Túlio Vieira, no dia do educador, aqui no prédio de José Nivaldo. Prefeito, se eu posso falar a respeito desse evento que foi comemorado aqui nesta noite, Blog Visão Surubim, boa noite. Boa noite ao Blog Visão Surubim, estamos aqui no Centro Cultural do Dr. José Nivaldo, onde também funciona a Casa da Juventude, onde nós recebemos toda a equipe da educação, através da Secretaria Rosa, da nossa diretora de ensino, Ivani Edja, e os gestores escolares e professores, os nossos secretários municipais, e também a presença do jornalista, escritor, membro da Academia Pernambucana de Letras, Dr. José Nivaldo Júnior. E aqui hoje nós estamos comemorando o Dia do Educador, onde nós estamos reconhecendo e valorizando e parabenizando a todos os educadores, aos gestores que tiveram destaque nas escolas, que tiveram bons aproveitamentos, rendimentos e bons resultados. Foi uma maneira de homenagear, de dizer a eles que são importantes, que a educação precisa ser valorizada, e que nós, através da Secretaria de Educação, nós estamos promovendo esse dia muito importante, premiando e valorizando os nossos educadores. Prefeito, o que foi premiado aí com os professores, alunos que eu vi recebendo trofés e tudo, foi devido a o quê? Essa premiação foi, nós fizemos destaque com alguns gestores, algumas escolas estavam aqui presentes, e tivemos os resultados positivos dessas escolas. Como também fizemos a homenagem ao professor Jaciel, que é professor de matemática, que foi destaque nas Olimpíadas, como também um aluna do conjunto Minha Casa Minha Vida, que também foi destaque na escrita, na educação. Então, foi um momento importante onde nós fizemos estas homenagens, entregando os troféus, e também fazendo esse reconhecimento público aqui no Centro Cultural do Dr. Zé Nivaldo, a esses profissionais da educação. O prefeito, o blog Visão Surubilha agradece. O senhor pode deixar algumas considerações finais ou alguma coisa a mais que o senhor queira acrescentar? Nós queremos dizer que, hoje, depois dessa homenagem, ficamos felizes. Também fizemos a recuperação, através da pintura e de toda a estrutura aqui do Centro Cultural, principalmente na biblioteca, onde tem todo o acervo cultural escrito, do médico e escritor Dr. Zé Nivaldo, onde seu filho hoje foi o palestrante, nessa homenagem de hoje. Então, fizemos toda a recuperação merecida, para que os jovens aqui na Casa da Juventude possam desfrutar de bons ambientes, todos limpos, climatizados, prontos para receber e ofertar cidadania e educação, principalmente. Obrigado, senhor. Obrigado. Pois bem, dando continuidade ao trabalho, estamos aqui mostrando a recuperação aqui da biblioteca, com todos os arquivos, todos os arquivos aqui, Dr. José Nivaldo, o pai aqui e a sua mãe, na escrita. que a senhora... que a senhora... que a senhora... que a senhora... Obrigado.